Meus amigos do canal do Calcio Heavy Metal, e mais uma vez, trazendo um vídeo para vocês, eu sei que estou sumido, eu estava dependendo de algumas coisinhas chegarem para mim, você se lembra da novela que eu falei da Caso, da Brave 7, que eu comprei, que deu uma merdinha lá, num ganchozinho, eu comprei as pecinhas para adaptar novas, e elas não encaixavam com o original, porque elas são da GoPro, elas são mais altas, enfim, essa novela está aí até hoje, será que essa novela acabou? Então hoje chegou aqui, os papatinhos, comprei algumas coisas aqui, na verdade, minha mãe me deu de presente, obrigado mãe, me deu aqui para eu comprar algumas coisas que eu estava precisando para botar no capacete, e para conectar com o outro kit que comprei, que é da Baseball Pro, apesar da minha ser a Caso, a Brave 7, então vou fazer um unboxing aqui, vou ver se essa novela vai acabar, espero que essa novela tenha acabado, que eu já possa começar a gravar os vídeos com a moto, isso que é o objetivo aqui do canal, é falar sobre a moto, falar sobre a escuta, gravar os passeios, e, como eu terei a novela, essa novela parte 2, vamos ver se realmente acabou, comprei algumas coisas a mais também para proteger a câmera, e vamos fazer um unboxing aqui, já estou com o meu estiletezinho, mas antes quero pedir para você deixar seu like, deixar o comentário, comenta aí para a gente, compartilha com seus amigos, se você gosta de escuta, gosta de moto, manda para os seus amigos que gostam de escuta de moto, vamos fazer aqui o unboxing, vai ser uma coisa rapidinha, vamos lá, vou cortar com cuidado, porque tem várias coisas aqui dentro, então não sei exatamente onde está cada negocinho, então vou fazer um rasgão aqui, com cuidado, e ver o que vem dentro, veio mais essa embalagem aqui, já tenho uma ideia do que seja, mais coisa aqui, que eu também já tenho ideia do que seja, e esse aqui eu também já tenho uma ideia do que seja, vem três itens aqui, então aqui já está vazio, jogar fora, vou abrir esse aqui o primeiro, esse aqui é o case, um estojo para guardar a câmera, que eu comprei, que a câmera fica guardada no armário, então tem medo dela cair, então vamos cortar aqui, fazer esse unboxing, que engraçado se eu cortei, cortei nem a parte daqui do desestresse, que é o saco bolha, então vamos lá, cortei, ver se não tem mais nada dentro, não tem, vale para o chão, aqui a malhetinha, para transportar, é legal que parece que ela caga no bolo de uma scooter, ou na mochila, se eu precisar levar a mochila, vou abrindo aqui, ver se está tudo certinho, ela vem com forro, tem aqui, tipo como se fosse uma espuma, como se fosse uma tampinha, que eu vou ter que desmontar aqui, vou ter que destacar, está vendo? Mas isso aqui, a gente vai fazer mais tarde, então, vamos colocar aqui, tá, esse aqui é o case, protetor da câmera, para guardar a câmera, e alguns acessórios, esse aqui eu imagino, que seja, o suporte para botar na queixeira, do capacete, aquele que você amarra na frente, com umas tiras, eu comprei esse para usar, no outro capacete que eu uso, o capacete do dia a dia, e não no capacete principal, então, já abri aqui, vamos ver se é isso mesmo, e é, ó, é aquele Y, para, botar um capacete, vamos abrir aqui, ele tem tipo uma, um negocinho aqui, tipo parecido embalagem de café, que a gente tem aqui do, café do chalé, que ele tem, chalé de vinho aqui, deixa eu tirar o, ele é um saco Zip, que era legal, que eu posso aproveitar esse saco, para guardar isso aqui, se quiser transportar, para o viagem, ó, uma tirinha, que você coloca no capacete, depois eu vou ver, como que eu mostro, isso aí certinho, e aí eu preciso botar, né, gravar isso aqui bonitinho, aí é de, 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 emborrachada aqui, vamos ver se vai servir, no meu capacete, só que ele, o problema é que ele vai ficar, na frente do, daquela entrada de ar, que tem aqui no queixo, mas, está valendo, é só para fazer, aqueles vídeos curtos, não pretendo, ficar viajando com isso, para viajar, vou usar o, o capacete de viagem, e por último, estão, os conectores, todos os ganchinhos, e, 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 e os que colam, né, deixa eu abrir aqui, que vem um monte separado, são esses, os negocinhos aqui, para colar, ó, para colar no capacete, e isso aqui, ó, que da casa, é menorzinho, é fininho, e esse aqui, é o padrão GoPro, que ele é mais alto, então, ele encaixa, tudo aqui, então, tem as, as fitas dupla face, e uns ganchinhos aqui, deve ser para você, é, meio que amortecer a câmera, eu não sei exatamente, tem um outro aqui, redondinho, que eu não sei para que serve ainda, então, ele vem, ó, o, meio curva, né, isso aqui, né, vamos ver como que funciona isso aqui, então, vem vários, dupla face desse, vários desses aqui, e, vamos tirar aqui, ó, ah, vem, é o que eu estava querendo isso aqui, ó, tá vendo, esse aqui é curvo, não sei se dá para ver aí, ó, ele é curvo, esse aqui é plano, ó, dá para ver aqui, aqui ele é curvo, tá vendo, isso aqui é para botar no capacete, na lateral, assim, que geralmente funciona, nos capacete, vamos ver se no meu, no meu vai funcionar, então, tem vários desses aqui, que dá para colar em vários lugares, eu não fico perdendo, tem que ficar tirando, vem aqui a chavinha, já vem na original da câmera, mas, vou encostar lá para ter uma reserva, então, tem vários desses aqui, e vários dos curvos, comprei um monte mesmo, para se sobrar, ótimo, dá para botar em vários lugares, vem os parafusinhos, vem o jotinho, então, esse aqui é o que eu falo, do da GoPro, ele encaixa aqui, ele é mais alto, o meu, não, o meu é fininho, entendeu, então, fica difícil, você encaixar, por isso, eu tive que comprar esses aqui, tudo para fazer, parece até o Transformers, para fazer o jotinho, e botar a câmera, aqui na frente, no capacete colado, ou aqui na lateral, e você tem esses, mount aqui, de braço articulado, você pode fazer, várias paradas aqui, com esse bracinho articulado, isso é bacana, e o legal, que ele vem com parafuso mesmo, ele não é aquele, não é aquele parafuso, típico da GoPro não, é parafuso chave Phillips, mas é bom, que você não precisa ficar, com um monte de negocinho, desse aqui, que acaba ficando, muito volumoso, então, esse aqui, é só parafuso mesmo, uma chave Phillips comum, já resolve, tem vários, desses parafusinhos aqui, outro jotinho, legal, mais uma base curva, mais um jotinha, é, ele vem com vários jotinhas, e vários, vários parafusinhos aqui, então, vem quatro parafusos, deixa eu ver, quatro, um, dois, três, cinco parafusinhos, três jotinhas, três DCJ, um braço articulado, três desses aqui, que é curvo, não, três não, é três, quatro, cinco desses, que são curvo, quatro, desse aqui reto, quatro desse aqui reto, um braço articulado, é isso aí, vamos ver se essa novela, quatro não, cinco, está outro escondido aqui, cinco curvo, cinco desse aqui reto, braço articulado, quatro, é, três jotinhas, vamos ver se essa novela, para usar a casa, breve sete, vai acabar, porque agora, eu vou ter que testar no capacete, e para me ajudar, é claro, maldito do São Pedro, esse infeliz, desgraçado, manda chuva para cá para o Rio de Janeiro, aí, não vou poder, ainda, como eu não gosto de andar em chuva, e essa câmera, não é legal usar, é, apesar dela ser aprovada, é o que ele diz, né, o microfone não é, então, vamos ver como que, e eu também não gosto de andar na chuva, então, vou ter que esperar essa chuva, passar, e final de semana agora, eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo feira, lá, em, Nova Friburgo, se você é de Nova Friburgo, ou vai subir a serra para Nova Friburgo, no final de semana, feriadão agora, vai lá no Shop Cadima, vai ter um, um festival lá com café, então, a gente vai estar lá fazendo com, servindo café para vocês, de qualidade, só cafezão aqui, do Café do Chalé, então, se você gosta de café, vai pegar a serra para Friburgo, passa lá no Shop Cadima, que a gente vai estar lá, fazendo cafezão para vocês, beleza galera, isso aí foi esse unboxing, da novela, parte 2, vamos ver se a novela realmente acaba, até a próxima aí, fui! Ah, fui não, deixa aí seu like, compartilha o seu vídeo, manda para os seus amigos, comentem, deixa que você, dê um feedback aí dos vídeos, se está gostando, se está gostando, e, até a próxima, agora sim, fui! Fui! Fui!